Eu vou falar seis coisas aqui que podem ser sintomas, né? Se eu fosse um médico das vendas agora, eu ia fazer perguntas pra você, se você estivesse lá no meu consultório, eu ia fazer perguntas pra você pra entender se você tá sofrendo desse mal. O que eu tenho que saber? Eu vou fazer algumas perguntas. Você tem poucos clientes novos? Sim ou não? Se você tem poucos clientes novos, isso é sintoma que você tá prospectando um pouco, mal. Se você tá vendendo muito pro mesmo cliente, você não tá prospectando. Você tá prospectando só em clientes que você já vende, que não é ruim. Mas tá faltando cliente novo. Outro sintoma é a tua carteira, onde você tem lá os clientes que já compraram de você, você tem os clientes que pararam de comprar de você, você tem ex-clientes que você nem sabe onde estão. Tá estagnada a tua carteira? Ela tá diminuindo ou ela tá se mantendo mesmo o tamanho? Sintoma que você não tá prospectando bem. Então presta atenção nisso também, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo, muito cliente potencial, você sabe que tem muita gente, mas as pessoas nem sabem que você existe. Isso tá acontecendo? Acontece, você fala, nossa, eu nem sabia que você existia. Poxa, isso aí é gravíssimo. É grave porque significa que você não está se mostrando pro mercado. Poucas vendas surpresas. Pessoas que vão atrás de você. Hoje, por exemplo, vem uma pessoa, falou, Baratela, faz muito tempo que eu acompanho você, blá, 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 tal, queria falar com você. Isso pra mim é uma prospectão surpresa. Eu já cheguei a conversar com essa pessoa, mas não continuei o processo e ela veio atrás de mim. Isso foi uma surpresa. E surpresa nunca acontece em vendas. Nunca tem sorte de surpresa. Você um dia foi atrás dessa pessoa, mas você não deu sequência. Isso é um problema, não é um sintoma. Mas ter poucas vendas surpresas ou inesperadas é sintoma de que está faltando prospecção. Perder espaço pro concorrente ou perder participação de mercado, se você tiver um gráfico de pizza, você está perdendo espaço pro concorrente, é falta de prospecção também. E se as vendas, óbvio, as vendas estão estagnando, as vendas estão diminuindo, isso é falta de prospecção. Então, guardou alguns sintomas? Poucos clientes novos, carteira de clientes estagnado ou diminuindo, muito cliente potencial que não sabe que você existe, pouca venda surpresa ou inesperada, perdendo espaço pro concorrente ou a venda está estagnada ou diminuindo. Eu posso falar pra você que você tem uma dor, a dor da falta de prospecção. Então, se você tem esses problemas, cuidado. Porque isso é um sintoma de que você está correndo um sério risco.